A Deus bebeu, a vida de solteira Quero festar pelo estar contigo E o que? A gente tem a sexo e não vai ter a dor Achei do início até o fim E só o olhar, e faz te olhar Seu amor me pegou Seu amor não faz com o teu amor Não te ouve, não te ouve Seu amor me pegou Seu amor não faz com o teu amor Não te ouve, não te ouve Seu amor não foi, não foi, não foi, não foi Sempre foi verdadeira, mas foi de primeira a mim O coração me pegou A Deus bebeu, a vida de solteira Quero ser de papeira Me pegou de perda, mas foi de primeira a mim A gente tem a sexo e não foi, não foi, não foi, não é? Não te ouve, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não é? A gente tem a sexo e não foi, não é? Seu amor me pegou Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Ai papai Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo Vamos ver no vício da batida Querendo se envolver com estilos diferentes Beijo, Matheus Carlinhos, meu namorado, meu Deus Vamos ver no vício da batida Querendo se envolver com estilos diferentes Querendo se envolver com estilos diferentes Beijo, Matheus Carlinhos, meu namorado, meu amor Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sexual Minha boca é gente velha, não tem igual Tá todo carente, num beijinho e vou não Vai passar não Ai, papai Quem vai fazer não gripar? Obrigada! Obrigada! Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou sandália, a pista tá perdendo Mas eu me entendi que o DJ tá me chamando Eu tô pegando de mão Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou sandália, a pista tá perdendo Mas eu me entendi que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Eu não vou você se apaixonar Probregacia! Eu não sou sandália, a pista tá perdendo Eu não sou sandália, a pista tá perdendo Mas eu me entendi que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Probregacia! 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 Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problema seu Muito obrigada! Amo vocês, vamos curtir, beber e dançar Azular e ficar! Beijo! Amei, a minha chão, muito maravilhosa!